Esta manhã, o Senhor Deus para o todo mundo, ele vem abrindo nossos corações, abrindo nossa mente, para falar da Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pregai a tempo, fora do tempo, exortai, ensinai, porque chegarão, e sentirão como chão nos ouvidos, e não darão ouvir para sua doutrina. Correrão atrás de doutrinas e demônios, fábulas, e a Palavra do Senhor, ela está sempre testina para os altários da casa de Deus. Gostaria de trazer uma palavra. Isaías, capítulo 1. Primeiro. Isaías, capítulo 1. A Palavra do Senhor diz, de São Isaías, a qual ele viu a respeito de Judá, em Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acássio, Ezequiel, e presta a ouvintes, tua terra. Porque fala ao Senhor, meus filhos, filhos, meus alzeios, mas eles preveram e caram com a Palavra. O boi conhece seu dom, o jumento é uma gestora do seu dom, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos corruptores, filhos de corruptores, fecharam o Senhor, transformaram do Santo Israel e voltaram para trás. Porque se eles ainda castigaram-se, mais das rebelarias, toda a cabeça está em forma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não existe coisa sã, senão peridas, inchaças, chagas pobres, não exprimidas nem ligadas, nem amolecidas com ódio. A vossa terra está assolada, as cidades atrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram, em vossa presença, e está aniversário como a subversão dos estranhos. A vida de Sion se ficou como cabana na minha, como chocando pipinal, como cidade sidiada. Essa é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nessa manhã. A palavra de Deus vem dizendo para mim, vem dizendo para você. Deus, Deus criou filhos, e Ele exalciou esses filhos, os exaltou. Mas Ele se prevale em cara contra o Senhor. Da mesma forma está a humanidade, criada por Deus. Mas ela se levanta contra Deus, em praticar todo tipo de abominações, iniquidades, malhos, como diz a palavra do Senhor Deus aqui. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A palavra do Senhor diz aqui, a mesma palavra está lá em João no capítulo 10. João no capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo, eu sou o pastor das ovelhas, as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. aquelas que não são minhas ovelhas, elas não erguem a minha voz, porque são boas. E quem adora não é da palavra do Senhor. A rebeldia, por causa da rebeldia, no seu coração, a palavra do Senhor não entra. A dureza do nosso coração, a palavra do Senhor não entra. E a palavra do Senhor diz aqui, Jesus dizendo, eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas são conhecidos. Elas ouvem a minha voz, e saem para fora. E quando elas saem para fora, elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas do Senhor, ouvem a voz do seu Senhor, porque conhecem o seu dono. Aqueles que são rebeldes, a palavra do Senhor, são bodes, não são ovelhas. E a palavra do Senhor diz aqui, o boi conhece o seu possuidor, e o juvento conhece o seu dono, a manjedoura do seu dono. Aqueles que conhecem Jesus, sabem como que é Jesus. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. A palavra do Senhor diz aqui, ainda não são pecadores, não foram carregadas de iniquidade. Quando se ouve a palavra Jesus, o coração remói. Quando se ouve a palavra, o nome de Jesus, os demônios se manifestam. porque não querem dar ouvidos a palavra do Senhor. Não querem dar ouvidos. E aqui a palavra, ai da nação, pecadora do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. As pessoas dizem que elas, quando se ouvem a palavra do Senhor, e ela não dá bola, ou ela escarnece do Senhor, ela é a semente de maligno. É como está escrito aqui, porque ai da nação pecadora. o boi conhece o seu possuidor. Aquele que ouve a palavra do Senhor, e torce o nariz, ouve a palavra de Jesus, e não aceita a verdade. Ele é como ovelha sem pastor. aquele que está pastoreando ele, não é Jesus. Ele que está pastoreando ele, é o diabo. Porque se ele ouve falar de Jesus, e ele torce o nariz, e se manifesta, é porque a palavra, a palavra vem de encontro com o que está nele. Quando a palavra de Jesus é falada, o nome de Jesus é glorificado, as pessoas elas ouvem, mas aqueles que não são ovelhas, elas não molam. Somente as ovelhas escutam a voz do Senhor. E é ele quem traz elas para fora. É ele que traz as suas ovelhas para falar dele. Para falar da palavra dele. Por nossa força não estaríamos aqui. Pela nossa vontade não estaríamos aqui. Mas pelo Espírito Santo de Deus, para falar para você, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Deus vem ao Pai, eu não sei por ele. Não há outro caminho. Não há outra vida. Porque Jesus é o único caminho. E a palavra do Senhor diz aqui, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, das sementes de malignos. Porque a palavra do Senhor diz, que todo aquele que vive no pecado é do diabo. Porque se você conhece Jesus, a palavra do Senhor diz lá em 5 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, não a criatura é. As coisas delas se passaram, o Espírito se fez novo. Se você diz que conhece Jesus, se você diz que conhece a Deus. Então, por que a palavra, quando vem de frente, a palavra te machuca, ou a palavra te opende? Se a palavra é de Jesus, por que ela te machuca? Porque as pessoas, elas não gostam que toquem no pecado de estimação delas. Eu também lhe falo uma coisa, mas não de mim, do Espírito Santo, que no céu não vai entrar bagagem. No cemitério também não entra bagagem. Você já viu algum caixão com gaveta? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada desse mundo para o outro lado. Então, aproveita agora, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, Redentor Senhor da tua vida. que a palavra dos senhores daqui arda nação pecadora, povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos de corruptores, deixaram o Senhor, da semana que o Santo Israel voltava para trás. As pessoas, elas voltam para trás, dizem conhecer a Deus, mas negam quando dizem conhecer Jesus, por causa das suas obras. Porque quando se fala que Jesus torce o nariz, fala que Jesus vira a cara, muda de rua, essa que é a verdade. Porque sereis ainda castigados, mas rebelareis, e ainda mais rebelareis, toda a cabeça interna, todos nós pecamos lá. A palavra do Senhor diz no Romanos 3,23, e todos pecaram, e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos lá. Todos nós pecamos lá. Todos nós pecamos. Mas a palavra do Senhor diz, lá em 1 João 2,15,1, se nós pecamos, há um advogado, há um advogado justo para nos defender. Há um advogado justo, lá do lado do Pai. Então, o que você tem que fazer? Aceita Jesus como seu único suficiente amador, redentor da sua vida? Por que a palavra do Senhor fala aqui, carregada de iniquidade? Porque a nação é pecadora, corre após, atrás demônios, corre após, atrás doutrina de demônios, igrejas que não pegam a verdade. Estão fugindo de procurando a verdade do Senhor Jesus. Jesus, ele diz lá em João 3,18, aquele que crê, não será condenado. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então, não estou aqui para julgar você. É a palavra que vai julgar. Eu estou simplesmente replicando aquilo que o nosso Senhor Jesus disse. Aqui não tem julgamento, aqui não tem juízo, aqui não tem ninguém para te julgar. Mas a palavra que está escrita nesse livro, ela vai te julgar. Por que, irmão? Porque naquele grande dia, aquele grande dia, Jesus, ele vai chamar você na presença dele. Aí aquela palavra vai se cumprir em todo aquele que me negar, me negar na presença dele. Eu também o negarei, diante do nosso Pai, e dos santos anjos. Então, amado, a palavra do Senhor diz aqui, e por que sereis ainda castigados? E mais, você revelaria-os. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Abra, Senhor! Senhor Deus, estou no poderoso. Acorda! Senhor Deus, estou no poderoso. Eu não vou voltar e pegar a você de surpresa. Por que sereis ainda castigados? Mas nós revelaria-os. Toda a cabeça está enferma. Todo ser humano se enfermou. Todo ser humano está doente. Doente por causa do pecado. Uns morrem na idolatria. Na idolatria da Aparecida, na idolatria do São Jorge, na idolatria do Papa, na idolatria do Edir Macedo, na idolatria do E.E. Soares, na idolatria do Valdomiro, que estão adorando homens. Eles não são donos da verdade. Quem é dono da verdade é somente Jesus. Jesus não instituiu o copinho do sal atrás da porta para trazer sorte para você. Jesus não instituiu banho de pipoca, nem banho de sete nobre, andar em corredor do sal, água venta, óleo ungido, nada disso. Jesus nunca falou isso. E as igrejas estão enganando as pessoas, as pessoas estão morrendo indo para o inferno, porque morrem no engano, morrem na mentira, e não querem saber. não querem saber e falar a verdade. Senhor, meu Deus, todo poderoso. Jesus está voltando, a humanidade precisa ser salva. A humanidade precisa ser salva. e a palavra do Senhor, ela continua dizendo, que Jesus está voltando, a humanidade, ela está caída no pecado, toda a cabeça está enferma, como diz aqui a palavra do Senhor, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amados, você está ouvindo essa palavra, deixe o pecado, deixe a prostituição, a alma do pé, a idolatria. O maior pecado que possa fazer diante de Deus, é a idolatria. A idolatria de demônio, que tem trazido para dentro da sua casa a doença, tem trazido para dentro da sua casa a prostituição. A palavra do Senhor, diz lá em Euséias 4, 12, que por trás de uma imagem de escultura, existe sempre um demônio de prostituição. É por isso que as suas filhas prostituem e as suas noras adultelam. É isso que diz a palavra do Senhor em Euséias 4, 12, e não adianta o diabo ficar pulando, não adianta o diabo ficar roçando, porque a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada, Jesus voltou, Jesus morreu na tudo calvário, por mim e por você, morreu por toda a humanidade, mas as pessoas, elas não dão dólar, elas não fazem conta da palavra do Senhor, não fazem conta da palavra de Deus. Jesus, ele está voltando para o acerto de contas. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a palavra do Senhor, diz que ficarão de fora os abominados, os abominados, os adoradores de imagem, da idolatria, ficarão de fora os ladrões, os beberrões, os feiticeiros, os ventilosos, então, acorda, acorda nessa turma, acorda você que dorme, você que está dormindo numa religião, sentado na cadeira, ouvindo de homens, você está morrendo e está indo para o inferno, você está morrendo e está indo para o inferno, sentado numa cadeira, acorda, a nossa turma, acorda, porque a palavra do Senhor diz, o nosso Senhor Jesus, ele está voltando, o nosso Senhor, ele está voltando, a volta de Jesus está próxima, a volta do nosso Deus, ela está próxima, Mateus 24, confirma a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz, aqui em Isaías, Isaías capítulo 13, versículo, versículo 7 em diante, a palavra do Senhor diz aqui, e todas as mãos se debilitarão, e os corações dos homens, se desmaiará, assombrar-se-ão, poderá-se-ão, dores e raios, e se angustiarão, como mulher de parturiente, cada um se espantará do seu próximo, e o rosto dos seus rostos, serão flamejantes, eis que o dia do Senhor vem, correndo, com furor, ir ardente, para pôr a terra em assolação, e destruir, destruir os pecadores dela, é isso que a palavra do Senhor diz, para destruir, os pecadores dela, porque as estrelas dos céus, e os aços, não deixarão de brilhar a sua luz, o sol se escurecerá, ao nascer, e a lua não se fará resplandecer a sua luz, essa é a mesma palavra que Jesus diz, em Mateus capítulo 24, o sol se escureceria, a lua, não daria a sua luz, as estrelas cairiam do céu, as potências do céu seriam abaladas, mas as pessoas, elas não dão canto para essa palavra, da volta de Jesus, porque Jesus está voltando, a palavra está sendo pregada, ai de você, ela está tuba, ai de você, ela está tuba, que não dá crédito para essa palavra, vai chegar o dia, que as trevas encobrirão a terra, e esses dias estão breves para chegar, trevas, trevas espirituais, e trevas físicas também, porque Deus sabe todas as coisas, e o que está preparando, para a face da terra, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, e a palavra do Senhor diz aqui, visitarei sobre o mundo, a maldade sobre o ímpio, a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, é isso que a palavra do Senhor diz, o nosso Senhor Jesus, Ele vai vir, Ele virá, vai tomar todo mundo de surpresa, aí todo mundo vai dizer, ai, 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 porque que eu não dei crédito para aquela palavra, mas quando você ouve a palavra de Deus, você tampa os ouvidos, você não quer saber de falar do Senhor Jesus, você não quer saber da salvação, você não quer saber, é por isso que nós estamos aqui para alertar você, acorda na satuba, acorda você que bebe, você que fuma, acorda que você está, você que está no adultério, na prostituição, na fornicação, está no primeiro, no segundo, no terceiro casamento, acorda você, acorda, porque a palavra do Senhor diz, que naquele grande dia, toda a alma se apresentará diante do Senhor, para dar conta das suas obras, perante o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a palavra do Senhor continua aqui, e farei, farei que um homem seja mais precioso, do que o ouro de ouro puro de ofir sobre a face da terra, a palavra do Senhor está dizendo aqui, como também, ela diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, aqui a palavra do Senhor diz, segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 10, mas o céu e a terra, que agora subsistem, pela mesma palavra, reservam, reservados como tesouro, e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo, e da permissão dos homens ímpios, é isso que diz a palavra do Senhor, essa terra está sendo entesourada, para o fogo, a terra está sendo entesourada, para o fogo, como diz a palavra do Senhor, e pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios, todo aquele que não quer, saber nada com Deus, não quer saber da verdade, não quer saber de Jesus, não quer saber, de entrar nos caminhos, da justiça, não quer saber, quando fala de Jesus, vira o rosto, quando fala de Jesus, vira o nariz, quando fala de Jesus, vira a cara, muda de rua, nós não estamos aqui, falando a nossa palavra não, estamos aqui, para falar a palavra de Deus, e em breve, o Senhor Jesus, ele se manifestará, em breve, ele voltará, e pegará todo mundo, de surpresa, e aqui ele fala, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo, que alguns se percam, senão que todos venham, a arrepender-se, o maior segredo, da sua vitória, não é você entregar o dízimo, na sua casa, na igreja, o maior segredo, da sua vitória, perante Cristo Jesus, é se arrepender, dos seus pecados, é se arrepender, dos seus maus caminhos, é se arrepender, da bebediça, é se arrepender, de tudo que você está fazendo, de errado, a maior virtude, de um homem, é o arrependimento, a partir do momento, que ele ouve, a palavra do Senhor, e resolve, se arrepender, dos seus pecados, é por isso, que está aqui, a palavra do Senhor, dizendo, não querendo, que alguns se percam, senão que venham, todos venham, ao arrependimento, isso quer dizer, o que mano, que ninguém ficou, de fora, ninguém fica, de fora, nem o servo, nem o pastor, nem o judeu, nem o crente, nem o descrente, todo mundo, está dentro, mas o diferencial, de tudo isso, vai ser que, aquele que crê em Jesus, ele já é salvo, mas aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado, então não adianta, Maria não te salva, ela foi uma serva, ungida de Deus, para trazer no seu ventre, o filho de Jesus, mas não é digna, de adoração, aparecida também, não te salva, salmo 115, a palavra do Senhor diz, tem olho, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem boca, mas não, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, está lá, no lugar dela, lá e não faz nada, o único que pode fazer, alguma coisa por você, é Jesus Cristo, filho do Deus vivo, é Jesus, o filho do Deus vivo, pode fazer, alguma coisa por você, o resto, vai te levar, tudo para o inferno, todas as religiões, a menos, aquela religião pura, e santa de Deus, que é auxiliar os aflitos, a dar assistência aos órfãos, e às viúvas, nas suas atribulações, Tiago, louvado, cede o nome de Jesus, agora, a parte daqueles, que não querem saber, de Jesus, a parte daqueles, que não querem saber, de Jesus, é lá no inferno, com o diabo, e seus anjos, é para lá, que vão todos esses, que rejeitam a palavra, que rejeitam Jesus, que rejeitam o seu Salvador, que rejeitam o maravilhoso, conselheiro Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade, rejeita o verbo da vida, rejeita o autor da vida, de Atos 3,15, rejeita o santo de Deus, Marco 2,24, rejeita, o filho de Deus, João 1,29, é aquele que rejeita, o filho de Deus, ele também será rejeitado, se você rejeita, o filho de Deus hoje, saiba de uma coisa, Deus já o rejeitou primeiro, Deus já o rejeitou primeiro, então larga do pecado, larga da bebedice, larga da maconha, larga da idolatria, larga de tudo isso, que você tem praticado, e se arrepende, porque Deus fala aqui, o Senhor não retarda, o Senhor não retarda a tua bênção, não retarda a tua promessa, ainda que muitos tenham por tardia, deixa os pecados, ainda que alguns tenham por tardia, ainda tira sal da tua cara, tem muito tempo que Jesus está voltando, mas ele não volta, muito tempo que estão se falando da volta de Jesus, mas até hoje não voltou, mas ele não vai tardar, ele não vai tardar, ele vai chegar na hora certa, ele vai pegar todo mundo de surpresa, vai pegar cada um no seu pecado, na sua iniquidade, e vai ser separado, as ovelhas para a direita, os blocos para a esquerda, as ovelhas ele dirão, vinde a mim, rebanho preparado, que tens preparado para o meu pai, e a voz que estás à esquerda, como podes, para o povo eterno, qual está reservado para o diabo e seus anjos, é isso que a palavra do Senhor diz aqui, o dia do Senhor virá como ladrão à noite, na qual os céus passarão como um estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, Jesus voltará como ladrão, como ladrão à noite, então, antes que ele volte para você, antes que Jesus volte para você, como um ladrão à noite, e te pegue de surpresa, aceita Jesus como seu salvador, abandona o caminho do pecado, abandona o homossexualismo, abandona a idolatria, o adultério, abandona a fornicação, abandona a maconha, o cigarro, a droga, a bebida, abandona a feitiçaria, a bruxaria, abandona, que isso vai te levar para o inferno, abandona todas essas práticas, louvado seja o nome santo, e exaltado o Senhor Jesus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, louvado seja o Pai, que é o Santo Nome, oh Deus amado, Deus querido, é por isso que nós estamos aqui, para dizer para você hoje, e ele fala na palavra dele, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 e diante, o Senhor virá como na terra, é qual o céu passarão, como grandes trondos, e os elementos ardendo, se nestorão, e as terras, e a terra, e as obras que nela lá, se queimarão, tudo isso vai ser passado a forma, você que pensa, só porque tem um carro novo, uma casa nova, um apartamento, você é mais do que os outros, não é, ninguém é mais do que ninguém, diante da presença de Deus, sabe por quê? No céu não entra bagagem, no cemitério, o caixão não tem gaveta, você vai para lá, você vai só você amado, porque caixão não tem gaveta, e no céu você não vai entrar com a sua bagagem, o céu pecado vai ficar por lá de fora, se você quiser entrar lá dentro, você tem que fazer aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e as que tudo se fez novo, parabéns, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, você não sai lá não, nós fomos lá hoje, é, então eu trabalho lá, louvado seja o nome do Senhor, não sei nada, tem gente que está vem com a manda, falando para o cara, agradece a Deus, e o povo está falando com Deus, não é verdade, ó, parabéns, parabéns, eu sei que eu louvá, amém, não é nós que o Pai de Deus, não é nós que o Senhor, é uma nossa vida, não é, amém, a mãe não pôs de perecer, todas as coisas que pessoas vos convêm de serem em tanto trato e piedade aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus e em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardentes se funirão o que o ser humano espera de Deus o que o ser humano espera tanta coisa ruim está acontecendo, mas as pessoas não acreditam na palavra do Senhor isso aqui ainda nunca aconteceu mas ele vai acontecer a palavra do Senhor diz aqui e ela não mente, nenhuma palavra nesse livro cai por terra depois da palavra sair ela nunca volta vazia louvado seja o nome santo e adotado do Senhor louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra por esta manhã aleluia glória a Deus amém